Alô, alô, tudo bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal do YouTube? Se quiser... Deixa eu só mutar aqui para não ficar sanduíche-ixe. Tudo bom, galera? Vão comentando aí se vocês já estão ouvindo, se o áudio está bom, como vocês estão, se vocês estão felizes. Beleza? Fechou. Pessoal, então, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live da ICS. Dessa vez, eu vou estar aqui de mediador e nossos convidados principais são Gabriel Cousin e Aline Garcia. Palma para eles. Que legal que deu certo essa live, estou feliz de tê-los aqui. Eu já estava pensando em planejar essa live faz um tempo e a gente começou a conversar, a combinar e deu certo. Boa noite a todos. Acho que o pessoal está começando a entrar. Quem achar que conhece alguém que possa estar interessado na live, compartilha também, para mais gente entrar. Acho que vai ser uma live bem interessante, com bastante conteúdo. E vai esclarecer bastante coisa sobre animação, o meio, o mercado. A gente vai falar um pouquinho. Vou fazer assim, vou deixar cada um se apresentar rapidinho. E aí a gente vai ter oportunidade do Gabriel e Aline compartilhar com a gente trabalhos deles, abrir uma cena para a gente, falar sobre processo, falar sobre como é essa relação de trabalho no lugar que eles estão trabalhando agora, relação com o diretor. Tentar explicar de uma maneira bem próxima, bem realística, qual é talvez o dia a dia deles, quando eles pegam uma cena para animar. E aí eu vou tentando mediar isso e fazer perguntas e carregar a conversa de uma maneira que fique interessante para todo mundo. Beleza, galera? Então, vocês podem ir comentando aí, vão dizendo da onde vocês estão vendo, se o áudio está bom. Vai dizendo, pode fazer perguntas, que eu vou tentar, no final, abrir um tempinho de perguntas e respostas para o Gabriel e para a Aline responder. Tá certo? Então é isso. Bom, vamos começar então? Então eu vou deixar a Aline se apresentar primeiro, pode ser, Aline? Tá bom. E aí você só fala um pouquinho assim, da sua trajetória, coisa rápida, assim, uns 10 minutinhos, né? Pode ser desde quando você estudou na ICS ou antes, né? Eu sei que você também já tinha uma carreira antes de estudar na ICS. Então, começa de onde você quiser até o seu atual momento, assim. Tá bom. Oi, gente. Primeiramente, obrigada, Paulo e ICS, pelo convite. E obrigada a todo mundo que está assistindo. Eu comecei há mais ou menos, acho que uns sete anos atrás, sete, oito anos atrás. Eu comecei com a animação Cataut, eu animava Cataut para os estúdios brasileiros. E eu fiz isso por uns três anos, mais ou menos. Três, quatro anos. E até o curso do ICS, né? Eu sou da turma de 2018, junto com o Gabriel. A gente é da mesma turma. E a gente se formou em 2018. A hora que eu convidei vocês, assim, eu não lembrei necessariamente que era a mesma turma, assim, sabe? Depois que eu vim entrar. 2017, 2018. Então, a gente se formou em 2018. E daí, eu consegui migrar para a animação tradicional, né? Que era o que eu queria fazer desde o início. Então, depois daquilo, eu trabalhei de intervaladora no Klaus por alguns meses. Disso, eu fui para a animadora júnior no... Não, na Wild Brain, no Carmen Sandiego. Depois, animador pleno no Caos Emporium. No longa que eles fizeram. Que era um longa live action com cenas animadas. E depois disso, na posição que eu estou agora, que é a animadora sênior na Flying Bark. E na Flying Bark eu fiz o Lego. E o filme do Tartarugas Ninjas. E é isso. No filme mesmo, né? No filme. Ah, é legal. Eu lembro também que você aproveitou aquela oportunidade que os supervisores do estúdio Wild Brain, né? Vieram para a ICS mostrar um pouco do processo, né? Fizeram um teste. E vocês dois passaram no teste, né? Sim. Legal. É interessante que começar a trabalhar... Depois eu vou perguntar mais sobre isso. Mas começar a trabalhar para fora, aqui do Brasil, querendo ou não, é uma porta interessante, assim, né, Aline? Porque você vai ganhando... Sim. Você vai ganhando um pouco a confiança deles, né? Eles percebem que você faz o trabalho, né? Vão vendo que você tem uma capacitação como profissional também, não só como artista, né? E acho que abre bastante porta, assim, né? Depois para uma contratação, esse tipo de coisa, né? Sim, sim. É, inclusive, foi o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei... Desde antes, né, da ICS, eu já estava trabalhando freelance de casa já há um tempo, né? Eu comecei trabalhando dentro dos estúdios brasileiros. E aí, depois, a gente foi para casa e eu fiquei de casa trabalhando freelance. E todos esses estúdios internacionais que eu trabalhei foi freelance, né? De casa. Até a Flying Bark, né? Que eu trabalhei um tempo freelance para eles também. E aí, depois, eles me chamaram para ir para lá. E aí, é onde estou hoje, morando na Austrália. Ah, isso é uma coisa importante pontuar, né? Hoje você mora lá, né? Depois, talvez, a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse processo de contratação para você ir para lá, né? O quanto eles contribuíram, né? Se foi uma coisa só do sponsorship mesmo. Ou como funciona isso tudo, né? Você quer que eu fale agora ou você... Ah, eu acho que já que a gente está falando disso, pode engatar um pouquinho nesse assunto, né? Acho que é de interesse do pessoal. Depois, a gente vai para uma parte mais técnica, né? Eles vão abrir uma cena deles, mostrar processo, né? Eu vou tentar perguntar também sobre as diferentes etapas, como eles pensam e tudo mais. Então, acho que é uma boa hora. Dá para você engatar um pouquinho nesse assunto de como foi essa parte de contratação para ir morar fora do Brasil. Ah, tá bem. Então, a Flying Bark, ela inicialmente, ela me achou na internet, né? Acho que eles me acharam no Twitter, por causa de cenas do curso que eu postava lá, sabe? Meus estudos pessoais que eu postava. É no nível bem alto, né? É, aí eles... Imagina, é nada. Assim, tem uma coisa, porque realmente eram estudos diferenciados, assim, né? É, eles acharam. Então, eles entraram em contato comigo, né? Por e-mail. E me ofereceram, né? Para trabalhar no Lego. E pediram para eu fazer um teste para eles. E aí, eu fiz um teste, passei. E aí, eu comecei a trabalhar à distância, né? Para eles, para o Lego. E eu fiquei nisso uns três meses, mais ou menos, trabalhando assim. Aí, eles me ofereceram o filme do Tartarugas, né? Que ia começar. E, porque eu peguei bem o finalzinho daquela temporada do Lego, né? Então, eu fiz aquele final de temporada. Depois, já entrei no Tartarugas. E, quando eu entrei no Tartarugas, eles já me chamaram para ir para lá, né? Então, foi uns três, quatro meses que eles me chamaram para ir para lá. E aí, o processo foi todo feito por eles, assim. Foi bem legal. Eles providenciaram passagem. Eles providenciaram visto. O início da estadia lá, né? Só o início, claro. Até eu achar um lugar para morar e tudo mais. Sim. Então, eles têm um pacote, né? Eles tem... Eles alocam bastante profissionais de fora, né? Eles trazem bastante profissionais de fora no estúdio. Tem muita gente lá de todo lugar do mundo, assim. E eles têm esse pacote, né? De... Para alocar as pessoas, né? Para trazer as pessoas, né? Então, já está planejado por eles, né? Isso. Então, foi isso. Aí... Na minha equipe mesmo, assim, são oito animadores, né? Eram oito animadores no Lego, se eu não me engano. E, assim, uns... Eu e mais dois que vieram de fora. Que estavam lá, estão na Austrália, mas vieram de fora. Mais uns dois que são ali australianos mesmo. E o resto é estar trabalhando no país deles, assim, né? Porque nem todo mundo quer ir também. Enfim. Aí... Eles são ok com isso, assim. Você não precisa ir. Você pode continuar trabalhando no seu país. Acho que para quem tem interesse em trabalhar para fora, né? Saber que também tem a possibilidade de trabalhar remoto e tal, né? É, sim. É só uma opção que eles deram, né? Eles preferem que a pessoa venha, Mas se a pessoa quiser ficar no país dela, pode ficar. Tem gente que está há anos, assim, Desde a primeira temporada do Lego, trabalhando na Alemanha. Especialmente o pessoal da Europa. Eles não vêm normalmente, né? Acho que porque... Talvez não seja vantajoso para eles. É, querendo ou não, que mora na Europa... Assim, não sei como é atualmente exatamente, mas... É... Assim, tem um certo patriotismo, né? Gostam o suficiente de morar ali, assim, sabe, né? É, eles estão em bons países, né? É, estão em bons países. Acho que não tem muita razão. É, quem está, assim, da Alemanha, na Polônia, assim... Não tem por que eles virem, né? Na Dinamarca. É, exatamente. É, então... Um dos melhores países do mundo, assim. Então, um dia que é bom o suficiente, né? Sim, mas tem bastante gente que é que nem eu, assim, da América do Sul, que é do Mediterrâneo, sabe? Países asiáticos, tem muito lá, então... Legal. Eu gosto muito de como a Flying Bark consegue fazer funcionar a equipe, né? E trazer um resultado de altíssimo nível para a tela, assim, sabe? Depois eu quero conversar mais com vocês sobre isso. Mas, então, vou passar para o Gabriel se apresentar também. E depois a gente vai para a parte mais... De mostrar o trabalho, a parte mais técnica mesmo. Beleza. Primeiramente, mesma coisa. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Aline. Obrigado, ICS, pelo convite. A ICS fez um... Eu falo aí já para o Vidal, isso. Eu falo para todo mundo que eu conheço. Sem dúvida foi um lugar que mudou muito a minha vida. Se não, tipo, me guiou para o caminho que eu queria seguir. E voltando agora para o início da minha história com a animação, eu voltaria lá em 2017, que é até uma... Tem gente muito engraçada, né? Que eu não sei se o Paulo lembra, mas eu consegui a última vaga no curso dele em 2017. Foi com uma desistência. E aí eu acabei entrando nessa última vaga e daí para frente foi muito estudo, muito, assim... Foi muito, muito aprendizado com o Paulo, com a Aline, com todos os outros. Você falando agora, eu estou lembrando disso. É. Foi muito bizarra essa história. Eu cheguei lá na ICS um dia, teve uma desistência, eu peguei a última vaga, ia começar a semana que vem, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que correr, sabe? E aí eu comecei estudando animação, eu tinha acabado de sair do ensino médio. Foi uma coisa muito, assim, eu acho que é um pouco atípica, porque eu sabia que eu queria seguir nessa área, mas ao mesmo tempo eu não me encaixava, eu não me via em nenhuma faculdade brasileira de animação, né? Que é o mais comum de fazer aqui. E eu falei, ah, a ICS me parece ter profissionais muito incríveis, de fato. E consegui aquela vaga e foi simplesmente incrível, assim. Eu lembro das primeiras aulas com o Paulo, eu me sentia muito frustrado comigo mesmo, porque eu sabia o que eu queria, mas não tinha o nível que eu queria, né? Mas eu acho que isso é super importante, enfatizar, né? Ter paciência. E daí foi um ano de estudo na ICS, né? Na mesma turma que a Aline. Depois disso, eu meio que entrei numa faculdade, por, assim, uma... Livra espontânea, acho que um pouco de pressão. O Paulo lembra dessa história. Tem um pouco aquele tipo de vontade com boas intenções, talvez, que muitos pais têm, né? Em relação aos filhos, que ele tenha um curso formal de faculdade, né? Não, eu acho isso super válido, assim. E isso que me fez ir atrás também da faculdade. Só que aí chegou um momento, né? Acho que era o meu sexto mês na faculdade. Eu simplesmente tranquei e falei, meu, eu vou continuar estudando do jeito que eu tô. E, assim, eu acho que aquele foi um momento muito importante na minha vida, porque foi o momento de maior motivação que eu tive. Porque era, tipo, ou eu dou tudo de mim mais um pouco agora, ou eu não sei o que vai acontecer. E aí, coincidentemente, nessa época, foi a época que eu e a Aline entramos na Carmen Sandiego, né? Foi o meu primeiro trabalho como animação de tudo, assim. Eu nunca tinha trabalhado na área de animação. E era um estilo que eu não tava acostumado, né? Eu até esses dias conversei com o Paulo, falo que eu tenho muitas referências de animação mais ocidental, né? E é o que eu mais gosto, é o que eu mais faço hoje em dia. Então, pra mim, a Carmen, assim, foi um desafio muito grande, mas também foi uma experiência muito boa. Que já tinha um time meio anime, assim, né? Um pezinho anime. Sim, sim, a Carmen já tinha um pouquinho, assim, do ocidental, mas ainda tinha muito do anime. E era algo que, assim, até hoje, eu... Eu ainda não é algo que eu me especifico, que eu entro muito, que é a animação oriental, né? Eu, que nem eu falei, eu sigo mais a ocidental. E daí pra frente, depois da Carmen, assim, foi a época da pandemia que acabou. Eu entrei em vários freelances ao longo da pandemia. Fiz freelance de animador. Eu estudei character design com o Paulo também. E consegui alguns freelances de character nesse tempo também. E desde então, eu vim fazendo freelance. E em 2021, eu recebi um e-mail de um recruiter do Cartoon Saloon. Que isso foi em maio de 2021, eu recebi um e-mail do Cartoon Saloon. O e-mail chegou, assim, foi tipo uma surpresa. Foi uma surpresa, é. Eu não esperava, eles me mandaram um e-mail e falaram, Gabriel, a gente gosta muito do seu trabalho, você gostaria de fazer um teste pro nosso filme, pro longa que a gente tá produzindo? Eu falei, claro. Aí eles me deram um final de semana pra fazer um teste com o personagem do filme. Nossa, um final de semana. Não, e o mais bizarro, Paulo, é que, assim, eles, lá no Cartoon Saloon, é tudo TV Paint. Não existe Harmony, né? Então, eu tava animando só no Harmony. Nunca tinha animado no TV Paint. Eles falaram assim, ó, final de semana que vem, a gente quer um teste de animação com esse personagem. Era um dialogue, né? Um acting. E tá aqui sua licença do TV Paint. Aprende a animar aí em dois dias e faz um teste. Cara, eu sei que eu fiquei umas quatro horas pra aprender a animar no TV Paint, assim, pegar o ritmo. E aí, depois, sábado e domingo, direto, assim, animando aquela cena. Só que aí, entreguei domingo, né? Dei uma rezada e falei, vai. Aí passou uma semana, deu tudo certo. Eles gostaram do teste. E aí, de junho de 2021 até dezembro de 2021, foi um tempo muito curto, assim, na produção. Eu peguei a reta final da produção. Eu animei no My Father's Dragon, que é o último filme do Cartoon Saloon. Assim, foi uma experiência incrível. Assim, foi o meu primeiro longa-metragem como animador. E trabalhar ao lado de profissionais, assim, com uma mentalidade muito incrível, né? Uma mentalidade artística muito forte, né? Tipo, de você... De te darem o tempo suficiente pra você pensar no acting que você quer pôr no personagem. No momento do arco da história do personagem. Eu acho isso... É uma mentalidade que eu admiro muito. E depois do My Father's Dragon, voltei a fazer freelances. Vim fazendo ao longo de 2022, o ano inteiro. E no final do ano passado, em novembro, eu entrei no meu segundo longa-metragem, que é o que eu tô atualmente, que é o longa do Janji Tartakovsky, da Sony Pictures Animation. E eu tô trabalhando, vim a um estúdio lá de Los Angeles, que chama Renegade Animation. E eu tô nesse projeto desde novembro, e agora estou nele por um tempo indeterminado, até o departamento de animação do filme acabar. Tá sendo uma experiência extremamente incrível, e de fato eu acho que é o estilo de animação que eu mais quis trabalhar na minha vida. Então... Bem cartão, né? Mais cartão. É algo extremo. Eles falam que é o Extreme Western, que eles chamam que é o extremo do Western. O que você fala, né? Tipo o Tex Avery, uma coisa assim, né? Isso. É meio UPA misturado com Chuck Jones, misturado com essas coisas. Eu sou muito fã. Mas, claro, infelizmente eu não posso mostrar nem falar nada desse projeto, por enquanto. Uma pena, porque na minha opinião, eu acho que o meu melhor trabalho até hoje, profissionalmente, foi nesse projeto. Infelizmente eu não vou poder mostrar nada dele. Mas em algum momento, normalmente acaba sendo um ano depois, assim, do trabalho, digo, né? Um ano depois que você termina o trabalho, mais ou menos por aí você pode mostrar, né? Sim, assim, como o do Cartoon Saloon, eu sei que, assim, eles colocaram o filme na Netflix, eles pediram para a gente esperar duas semanas, e aí depois das duas semanas eles falaram, ah, vocês podem postar o que vocês quiserem nas redes sociais. Aí hoje eu vou poder mostrar algumas ceninhas, alguns processos do Cartoon Saloon. E é isso. Essa foi a minha jornada, por enquanto, né? Essa parte acho que vai ser bem interessante, eu também estou bem empolgado para ver. Só uma coisa que eu ia te perguntar, Gabriel, essa transição lá do Cartoon Saloon, porque querendo ou não, na hora que acaba um job, você, agora eu estou desempregado de novo, né? Então, para ser contratado por um outro lugar bem relevante também, como foi, assim, que aconteceu essa transição? Ah, foi. É que depois do Cartoon Saloon, eu tirei um tempo de férias, aí eu voltei a fazer uns freelances, assim, fiz para a Double Plus Productions, que é a do Alex Snow, eu fiz também para o consulado aqui em São Paulo, e aí eu fiquei uns três meses num projeto também da Sony, com um... muito legal, assim, que eu estava trabalhando, e aí, no meio desse projeto, me veio uma proposta para trabalhar nesse filme, veio indiretamente por outro estúdio, só que aí eu meio que... já tinha um networking com o estúdio também, de fora, que estava produzindo esse filme por um amigo meu, ele já, ele estava no filme animando, aí eu conversei com ele, e aí eu consegui entrar em contato com a Recruiter, eu, assim, eu acredito, assim, que eu fui muito cara de pau, para... Um QI com a mistura de você ter a coragem de entrar em contato, né? Porque ele, eu estava conversando com ele, e ele simplesmente mencionou a Recruiter, me passou o e-mail da Recruiter, e eu falei, Ah, eu vou entrar em contato com ela, e eu simplesmente entrei em contato, falei que eu estava muito interessado, eu já tinha visto, eu já tinha assinado um NDA, né, o contrato de confidencialidade, então eu já tinha visto algumas mídias do filme, e eu falei, eu estou muito interessado em trabalhar nesse projeto. E aí, de primeira mão, infelizmente, ela falou que não havia nenhuma vaga, mas ela falou que ia manter contato comigo, eu continuei no meu outro trabalho, até que no final de novembro, ela entrou em contato comigo, e me pediu para ver uma reel do meu trabalho recente, assim, né, para mostrar para o Gendi, para o Gendi. Aí ela falou, Ah, eu vou mostrar para o Gendi, e aí, dependendo do que ele falar, eu entro em contato. Eu lembro que nesses dias, eu fiquei extremamente ansioso, porque eu falei, meu Deus, eu não sei o que esperar, esse cara está olhando o meu trabalho, e aí, deu tudo certo, no final de novembro, eles me mandaram uma proposta, eu trabalho remoto aqui de São Paulo, e, assim, eu estou nesse projeto até então, espero que ele continue indo por um tempo, ainda tem muita animação para ser feita, então, está sendo uma experiência incrível. Legal, que show, Gabriel. Tem algumas perguntas já, mas, pessoal, acho que eu prefiro deixar as perguntas para o final, e aí já está aqui marcado nos comentários, e eu volto para as perguntas, porque eu queria que a gente fosse, depois dessa parte de apresentação, que a gente fosse para essa parte mais técnica, que acho que pode interessar bastante gente, e de ver o trabalho mesmo, ver as etapas, essa oportunidade de desnudar um pouco uma cena, que não é uma coisa que a gente sempre tem oportunidade, ainda mais quando é uma cena de alto nível, de uma produção grande e tal. Daí, se a gente puder voltar para você, então, Aline, se você quiser compartilhar a sua tela e abrir o seu arquivo, assim, como quem tem que ter coragem, é meio para um artista abrir um arquivo. Nervosa. Um pouco exposto, mas se sente meio exposto. Sim. Está dando para ver? Aí, carregou. Apareceu para vocês, pessoal, a tela do Tumbum, da Aline, e aí eu ia pedir, Aline, se você pudesse, claro, você pode dar um play na cena, para a gente ver do que se trata a cena, e aí se você pudesse falar, assim, um pouco, o que você recebe, né, lá da, talvez da equipe de layout, não sei, o que você recebe do diretor de briefing, né, e aí como você pega esse material, joga no Tumbum, começa a trabalhar, e quais são os seus primeiros mindsets, assim, nas primeiras etapas, né, e a gente vai tentando encaminhar por essa direção mais explicativa, assim, acho que pode ser bem interessante para a galera. Beleza. Então, a gente trabalha com o Tumbum, né, na Flying Bark, eu basicamente trabalhei com o Tumbum na maioria dos estúdios, né, que eu trabalhei, exceto um deles, que foi o Animate, geralmente os estúdios, animação tradicional, eles alternam, né, entre Animate, Tumbum, ou TV Paint. E esse aqui é com o Tumbum, então, eu vou dar um play na cena para vocês verem. Essa, o estilo da Flying Bark é um estilo mais puxado para animação asiática, né, é oriental, então, é mais snap, é mais dinâmico, não é tão suave quanto a animação ocidental, é, eles têm algum nome para categorizar isso, ou, porque no Japão eles chamam de Sakuga, né, essa animação de áudio, mas é assim mesmo que eles chamam, ou? Sim, todas as nossas referências são Sakuga Animation, todas elas, assim, a gente só se inspira em animadores japoneses, anime, e coisas no geral, assim, a gente não tem referência em animação ocidental, inclusive a gente não deve fazer, é uma, não devemos, porque, é, não por nenhum motivo de não gostar, ou coisa assim, a gente adora, mas, é por conta do, do orçamento, realmente, né, a gente, o estilo que eles criaram foi uma coisa mais, assim, é mais efetivo, é, porque a animação de série é uma animação que não tem um orçamento muito grande, né, então, a gente achou que seria mais efetivo trabalhar no estilo anime, que tem menos frames e funciona muito bem, do que o estilo ocidental para a série, né, é, a gente consegue um resultado melhor, é, e não gasta tanto quanto gastaria, né, se a gente fizesse um estilo super smooth, cheio de frames, cheio de intervalos, que custam muito caro, né, para desenhar tudo isso. muito mais tempo, né, o nível, é, o nível de profissional, só profissionais de nível altíssimo, assim, né, fica mais difícil de trabalhar em equipe, né, acho que está muito mais nas costas do próprio animador, acho que é impressionante como a Flying Bark consegue, conseguiu, né, puxar esse estilo dos japoneses e fazer isso com nível alto, né, com uma equipe que muitas vezes tem até animadores júnior trabalhando, né, isso é uma coisa que... É, e uma equipe que não é grande, né, que nem eu falei, são uns oito animadores na minha equipe fazendo isso, então, a gente também tem os assistentes, né, a gente tem, vai, o dobro disso de assistentes, né, mas animando mesmo são eu e mais sete ali, então, não é muita gente para fazer tudo o que a gente faz num prazo curto, né, a gente produz uma temporada inteira em menos de um ano, então, são 14 episódios, né, que a gente produz em menos de um ano, então, é um prazo curto, então, a gente funciona muito bem, né, fazer, por exemplo, em cenas de comédia, a gente faz bem pops, né, a gente não intervala, por exemplo, tem muita cena de ação, né, essas demandam um pouco mais de frames, né, porque você precisa colocar bastante coisa no ones, às vezes, mas a gente tenta, na parte de intervalos, economizar intervalos e usar mais trees, ao invés de usar tools, que a gente pode usar trees, a gente usa, assim, inclusive sendo as de acting, então, muito legal essas informações ali, vamos lá, então, ver sua cena. Eu vou dar um play nessa cena, eu escolhi uma cena que ela é um pouco mais para a ação, mas acho que tem algumas coisas interessantes, porque mostram, acho que um pouco de tudo, né, do que a gente faz, assim, então, dá para, né, tem bastante coisa para comentar, enfim, eu vou dar play. Tem efeito, inclusive, né? É, então, tem efeitos e tudo, então, eu consigo destrinchar toda essa parte, né, do que a gente faz. Impressionante como tem energia, né, assim, por ter essa mentalidade de poucos frames, né, isso é uma coisa bem interessante, né, com relativamente poucos frames, como conseguem passar tanto energia, né, nesse tipo de cena de ação, né? Sim, eu inclusive acho que passa até mais do que se você botar muito intervalo, sabe? Essa é uma dificuldade que eu tive, assim, né, porque das outras produções, eu vim, e, né, do curso e tudo mais, eu vim já com mais referências de animação ocidental, e sempre praticando animação ocidental, tivemos as minhas coisas pessoais, é sempre baseado nisso, né, nunca tinha feito esse estilo antes, e gostei muito, é bem dinâmico, assim, então, é bem diferente, mas eu acho que ele tem seus pontos fortes, que eu acho que a animação ocidental às vezes não consegue, por exemplo, fazer uma boa cena de luta, eu acho que é incomparável, assim, o trabalho que a animação oriental faz. Sim, eu também acho. Eu costumo brincar que tem algumas animações ocidentais que o personagem que luta parece meio fraco, assim, parece que ele não tomou café, é muito fraco, assim, sim, claro que tem um vínculo com a suavidade, né, porque usa-se muito mais frames, é possível fazer suave e com força, mas é porque a mentalidade é muito diferente, então, acaba que essa lógica da animação sakuga induz as cenas com mais energia, né, e aí você poderia mostrar para a gente o que você recebe deles? A gente recebe na cena, deixa eu tirar isso aqui, vou tirar tudo o que eu fiz, a gente recebe a cena basicamente já layoutada no tumbum, né, com animatique, e um layout, eu vou mostrar o animatique dessa cena como era, peraí, deixa eu tirar a câmera, ai, pronto. Legal, isso vem de um outro artista de layout, né, a impressão que eu tenho, pelo menos vendo o que o pessoal da Flybarkes fez para o Tartaruga Ninja, né, é que eles têm layout, artes muito bons lá, né, assim, que entendem de animação, inclusive, né. Sim, a gente tem, especialmente boarders, a gente tem boarders muito bons, todos são animadores, né, nossos boarders eram diretores de animação, os boarders do Lego são diretores de animação do Tartaruga, sabe, então, eles só migraram de área, mas todos eles animam, então, os nossos boarders geralmente são bem detalhados, e quando é cenas bem dinâmicas, elas já são quase animadas, assim, são bem, muito bem feitas. Acho que isso já... Interessante isso, o quanto a animação exige conhecimentos aprofundados, né, que serve para outras áreas, inclusive, né, como board, quadrinho, até mesmo para fazer um post sheet, ou um expression sheet, você vê um expression sheet de um animador, é completamente diferente de um expression sheet de alguém que só desenha e não anima, né. com certeza. Inclusive, assim, eu vou passar também a etapa de layout aqui, os layouts geralmente são feitos por ilustradores, mas, e são muito bons, a gente tem layout de artes muito bons, em qualidade de desenho, mas, às vezes, o diretor faz o layout, ou, de repente, algum boarder, acabou o trabalho, ele faz o layout, é outro nível, assim. Realmente, os layouts são bons, mas, às vezes, eles ficam excelentes quando o animador pega, é impressionante. É porque a mentalidade é diferente, né, alguém que desenha, por mais que tente pensar numa pose em ação, não tem aquele costume de pensar na pose no meio do movimento, né, com toda a força do movimento envolvida, assim, sabe, aí também tem um pouco mais de dificuldade de representar deformações, né, smears, squash stretch, as partes do corpo mesmo, deformadas em função do movimento, e quem anima está mais acostumado com isso, né, então, tudo isso influencia no nível de dinamismo do desenho, né. Sim, inclusive, ajuda muito, assim, porque, às vezes, quando eu pego um layout muito bom, eu quero, assim, que a pessoa desenha melhor do que eu, eu quero, tipo, alcançar aquele nível, sabe, eu quero fazer minha cena, ficar toda com aquela aparência, e aí eu tenho que me puxar para chegar no nível do layout, assim, sabe, porque os outros desenhos fiquem no nível do layout, então... Além de estar aprendendo, automaticamente, né, enquanto você está aprendendo soluções de design e tal, né. Sim, sim. Ó, eu vou mostrar o layout, e a gente recebe assim, né, com o layout. Então, o layout são uma, ou se troca de câmera, eles fazem mais poses para cada câmera, né, para a gente ter uma referência de tamanho. Então, é basicamente uma referência para tamanho do personagem na tela, também é uma referência para as próximas etapas, isso não são os animadores que fazem, mas as próximas etapas fazem o shading, então, tem uma referência desse shading para as próximas etapas, também, né, que já é feito no layout, e... O que lá eles consideram shading exatamente, Aline? Porque, acho que tem ideias diferentes, né, do que é o shading no 3D, por exemplo, o que, quando você fala shading, do que que eles estão falando, exatamente? Ah, dessa sombra. da nossa sombra. Ah, tá, entendi, então é só uma marcação de sombra, né, que é bem comum, que é bem comum em animação japonesa, o próprio animador muitas vezes marcar a sombra, né? Sim, aí, nesse caso, a gente não faz, né, os nossos assistentes fazem isso. Ah, tá, entendi. Eles fazem a sombra para a gente, aí o layout marca como é que vai ser a luz naquela cena, no layout, e aí os assistentes seguem. Ah, você marca em alguns ou não? Não marca nem nos que... Não, eu não marquei nenhum, porque o layout já marcou em alguns desenhos. Ah, entendi. Então, eles puxam do layout como que deveria ser, aí, a gente, depois eu vou explicar, né, como que é dividido as próximas etapas, mas aí tem quem faz nos frames principais e tem outros que fazem nos frames intermediários, é separado, né? Legal. Então, enfim, aí o layout dessa cena era assim. há poucos desenhos mesmo, né? É, eu tenho basicamente um desenho para cada câmera, né? Um aqui que ele estava aqui na frente, depois quando diminuiu, aí deixa eu tirar o som aqui, aí depois o robô, né? E a mão dele indo para frente da tela, basicamente isso, assim. Cenas que eu tenho um desenho só, se não muda de câmera, um desenho só. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, né, Aline? Até uma coisa que a gente já conversou antes, né? Tive a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, mas acho que uma coisa que pode interessar bastante para o pessoal é porque quando você tem store tellings, né? Porque querendo ou não, esses layouts servem de store telling para a cena, né? Quando você tem store tellings já em tie-down e com tie-down bem limpo, é diferente do que se você pudesse, se você tivesse seus store tellings ainda em half e pudesse alterar os store tellings, né? Como você está lidando com isso? Que inclusive é o jeito que eu ensino no curso, né? Como você está lidando com isso, assim? Porque no final a animação precisa funcionar como um todo, né? Ela não vai funcionar exatamente intervalando de um store telling para o outro. Como você está lidando com isso? Você pode, às vezes, alterar um pouquinho uma pose? Depende do desenho da cena? Posso, sim. Eu parto deles, né? Eles são store tellings, então eu parto deles. Então a primeira coisa que eu faço é basicamente desenhar eles por cima. Eu ponho um filtro e desenho por cima. Ah, isso é uma etapa de half um pouco. É como se você voltasse um pouco para trás. Aham, eu trago eles para uma etapa de half. Então eu desenho por cima deles, eu faço isso, ó. Desenho por cima deles, né? O half. Ah, eu fiz esse daqui extra porque não tinha. Oi? Colocou a cama. Ah, agora apareceu. Agora apareceu, legal. É, então eu redesenhei eles, né? Desenhei por cima mesmo. Eu começo assim a cena, né? Desenho o meu way out e se precisar de mais alguma coisa, acrescento. Por exemplo, acrescentei esse close da frente do robô porque não tinha, né? Então acrescentei aqui. Tá. E aí foi para o resto. Você está acrescentando um store telling, assim, né? Que você achou que é 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 de alto nível, assim, né? O tipo de coisa que tem muito a ver com a qualidade da cena. E o fato de voltar um pouco o nível no qual está o layout para um estado ainda de half, mais manipulável, né? Isso é... É. ...real, né? Porque aí eu gosto de... Tem... Depende, né? Cada animador trabalha de um jeito. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que gostam de trabalhar com o brush, porque eu não estou acostumada com o pencil, mas eu gosto de trabalhar com o brush justamente por causa disso, porque aí depois se eu precisar, eu apago, modifico. Quando eu for animar, eu vou passar por cima desse layout e aí o que eu precisar mudar, eu vou mudar, né? Eu apago e mudo. Então... E aí depois... Realmente só quem já caiu para animar uma cena que não podia mudar em nada os storytelling, como já aconteceu comigo muito em publicidade, sabe o quão difícil é de fazer a cena ficar boa, né? Sim. Eu já trabalhei assim também. É muito ruim, não dá não. É, eu sei que no Japão, no Japão eles têm um pouco essa... É uma coisa que enfatizava bastante no curso, né? Acho que o Gabriel lembra de eu falando isso bastante, assim, né? Não fica tentando adequar um monte de desenho a um storytelling que foi feito num momento que você não tinha certeza se aquele storytelling deveria ser daquele jeito, né? Não dá para você adivinhar todas as características daquele storytelling. Eu sei que no Japão eles têm um pouco essa lógica de que o Genga, né? O artista que faz essa parte de Gengashu, né? Eles chamam, lida muito com layout, né? Eles trabalham com layouts muito bonitos e os animadores que limpam o layout antes, depois animam entre esses frames, você percebe que é uma cena com uma cara mais intervalada, assim, ela perdeu em fluidez porque você tinha que chegar até um ponto e sair desse ponto, né? E os animadores que fazem isso que você está fazendo é de trazer o layout para um estado de rafo e estão mais livres para manipular um pouquinho que seja, às vezes, né? Consegue dar um senso de todo para a cena, né? Ela fica mais... Funciona melhor, né? Principalmente quando chega nos storytelling fica mais fluido um pouco ao todo, né? É, sim, realmente Então, bom Aí daí disso daí eu vou coloquei o meu layout e isso aí eu vou para animar, né? Infelizmente eu não tenho a etapa porque eu faço primeiro normalmente especialmente sina de ação eu faço uma etapa bem rafo, né? Eu acho que eu não tenho essa etapa eu tenho uma etapa que já está um pouco mais limpa É tipo um second pass assim É, eu já tenho um second pass aqui, né? Eu vou dar play nele Nessa etapa provavelmente eu já animei a câmera inicialmente Essas cenas que tem câmera bastante movimento de câmera eu normalmente vou animando junto, né? Então eu já vou desenhando já na... vendo a câmera sempre já desenhando na câmera e aí eu fico fico alternando entre desliga a câmera desenha, liga a câmera sabe? Eu fico fazendo isso o tempo todo para ver como é que ele está na câmera e eu vou pulindo a câmera junto com a animação Ah, que show, hein? É, isso daí é um outro patamar já, hein, Aline? Porque você está falando que além dessa diminuição desenhada porque você está diminuindo o desenho mesmo ainda tem um movimento de câmera que enfatiza essa diminuição do desenho, né? sim, sim que faz as trocas e tudo mais então, ó eu vou dar play sem a câmera eu vou dar play com a câmera aqui é como eu animei sem a câmera então basicamente tem umas partes que ele realmente daqui para cá ele vai para trás e chega para frente mas não tem transição nenhuma disso para isso, né? fez um corte e no animatique a gente faz muito isso nessa série, né? para a gente não ter que animar a câmera inteira indo para trás e tal desenhar cada frame a gente começa aí com ela, né? depois corta e termina é um pouco a lógica de sair da entrada de pose, né? É a gente tá muito com câmera é onde você vai mais ver na verdade, né? o meio do movimento pode ser mais snap que ele interessa menos, né? sim claro que isso depende do estilo de animação que você tá fazendo mas no geral a lógica ainda é essa, né? aonde o movimento tá mais rápido pode menos visível, né? e onde o movimento tá desacelerando ou começando a acelerar é mais visível isso no geral em animação existe essa lógica por mais full que seja, né? sim, sim e a gente faz isso bastante aqui, né? inclusive por isso para ficar mais dinâmico para economizar frames a gente foca no começo e os meios é geralmente assim um desenho só de transição ou nem isso nem coloca nada só início e fim e então com a câmera tá, e aí com a câmera pode ir com a câmera fica um pouco mais smooth, né? a coisa toda porque tem o zoom zoom out e aí pulou para cá né? zoom in acontece meio que na hora certa querendo ou não o desenho vira um pouco um intervalo se for ver, né? mas é a câmera a câmera ajudou no intervalo para eu não ter que fazer todo o intervalo e desenhar toda a transição a câmera ajuda nesse intervalo, né? e como a gente trabalha com eu vou depois destrinchar, né? mas deixa eu continuar aqui na câmera e aqui também, né? a câmera ajudou bastante nisso porque é um desenho só parado aqui até eu poder finalmente mexer ele, né? interessante fica uma sensação de que tá intervalando mas é um movimento de câmera, né? isso é muito inteligente, né? sim, sim inclusive numa parte dessa cena vou ir para a parte de animação então aqui eu só fiz os meus keyframes e breakdowns eu não faço intervalo nessa parte Raph, eu deixo espaço para o intervalo quantos intervalos eu acho que vai ter então aqui tem meus keyframes e breakdowns só então basicamente essa cena é bem simples eu usei o layout eu usei o layout inicial porque ele tava um desenho bom então usei ele como meu primeiro desenho da cena depois ele só antecipa para cima estica quando ele tá descendo e faz um overlapping com a sobrancelha sobe ou ele estica enquanto ele desce tem uma direções opostas a sobrancelha sobe mas a cabeça consegue girar para baixo isso isso aí já é um conceito de animação mais aprofundado isso aí meu máximo embaixo é que o pessoal vê assim você falando com tanta tranquilidade não consegue ver o quanto de capacitação profissional exige para fazer uma cena como essa e ter esse desenho também tem muito skill envolvido aí galera eu percebi que a gente aprendeu no curso do Paulo fica a dica aí galera em cima de um post in action talvez ou esse sentido de drag que não é drag exatamente ou esse sentido de breaking joints que não é breaking joints exatamente mas é como se fosse porque você tem uma parte indo uma direção enquanto a outra já começou a voltar legal fica muito boa a animação isso aí daqui eu já fui para o meu máximo embaixo com a cabeça ainda no meio do movimento e terminei na última pose a cabeça termina de girar ele sobe a cabeça termina de girar daí disse ele vai antecipar e quando ele estiver antecipando eu vou fazer ele antecipar e aí eu já pulo direto para um acho que eu botei um intervalo aqui depois mas enfim vai dar para ver botei só um intervalo de saída e já fiz um overshooting do máximo dele gritando até ele parar aqui nessa última pose e aí a gente começa a usar as coisas de série por exemplo nesse momento aqui eu adicionei um shake de câmera porque tem muita coisa acontecendo nesse momento ele está gritando está tudo se movendo vem aquela sombra tem raios tem 500 coisas shake de câmera então eu não preciso fazer o personagem mover se não tivesse nada disso talvez eu botasse um double key e continuasse movendo o meu personagem acomodando um pouco fazer um cushion assim é mas como assim nem dá para ver se você botar no meio desse shake não daria nem para ver então eu posso manter eu mantive o corpo parado para economizar desenhos e aí eu movo só as partes rabo outro outro na capa é isso nas partes que se movem nas roupas etc aí eu só bloqueio ele mesmo o o falou outro depende tem cenas que eu bloco tem cenas que eu vou direto assim dependendo do que for eu já animo direto né essa daqui eu acho que eu ainda cheguei a blocar mas animar outro direto tem que ter entendido do que se trata follow through hein porque né não é para qualquer um não follow through é um tipo de negócio que quando você pega para fazer às vezes dá mais trabalho do que o movimento principal do personagem é sinal de ter interiorizado completamente o conceito né assim ou o suficiente para lidar né com ele é e tem algumas coisas assim né depois que você já fez muito um mesmo tipo de follow through você né vai pegando assim você já sabe quantos treinos precisa quanto de distância precisa entre os desenhos você já meio que né então isso aí você vai pegando conforme você vai animando 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 e aí disso eu fui de novo conseguir usar o mesmo desenho né então uso o desenho parado para o zoom depois movo ele para baixo acomodo nessa última pose isso daqui já foi uma coisa que eu mudei do layout ó essa pose cadê aquele layout dele ó você pode perceber é justamente assim é eu usei basicamente essa parte aqui né só que eu diminui ele reposicionei e mudei essa mão que não funcionava no meu arco então é exatamente isso acho que o pessoal assim para entender do que a Aline está falando agora já precisa ter um pouquinho mais de experiência em animação né e ter passado por essa situação de pegar para animar com um layout que não pudesse mexer aí vocês vejam como não é uma mudança enorme né mas é aquele você não descaracteriza a pose até nem pode descaracterizar porque o diretor já aprovou aquela pose né ele quer aquela pose né mas você mexe um pouquinho para funcionar melhor na sua animação às vezes para acomodar melhor às vezes para entrar no arco como a Aline disse né para o arco que fique mais mais suave e tal então legal ver às vezes até fazer umas mudancinhas básicas tipo ele não tinha essa parte estava flat aí eu ponho uma certa tridimensionalidade né essa parte daqui né da da cabeça dele e tal então enfim que né puder dar uma melhoradinha o desenho já estava bom não tinha muito o que melhorar mas uma coisinha aqui outra ali né às vezes se dá para melhorar a gente melhora é mais uma característica de animação mesmo não tem a ver tanto com o quão bonito o desenho está né é mas se você né puder dar se você quiser dar uma é você pode né então e aí daqui e essa pose também né eu mudei eu reposicionei e ela era a última da cena mas não funcionava eu precisei fazer uma mais perto para fazer a transição de câmera né ele realmente fechando praticamente na câmera e o diretor gostou disso sim sim foi aprovado então é muito legal quando o animador propõe uma coisa desse tipo e o diretor vê o quão coerente foi dar uma subida é assim que você vira lead né assim que você imagina tem no chão é esse tipo de coisa que o diretor começa a ver né e fala pô essa animadora sabe o que está fazendo que coerente essa decisão né aí a próxima oportunidade que tiver quem vai ser ali a Aline imagina enfim aí bom então é isso né essa é sua animação então sua versão final da animação né essa é minha versão final da animação vocês podem ver que assim eu já fiz um second pass né se você ver atrás desse desenho aqui tem umas linhas bem claras isso era o meu first pass né então eu já passei um second pass aqui na verdade assim é o que eu sou eu sou é paranoica né com eu podia entregar sim é exigente eu podia entregar sim é dava pra eu intervalar entregar sim mas eu prefiro limpar mais assim porque dá pra ver né onde está as coisas nesse second pass já está um second pass bem limpo né tirando essa parte aqui né que eu precisaria ainda mais já está um second pass bem limpo mas enfim aí eu ainda quis ir lá e fazer mais aí enfim aí você tem mais um layer de tie down então é aí eu tenho um layer de tie down aí aqui não aqui esse é o meu layer de tie down ele ainda é uma linha que não é super limpo ó você vê se você der zoom né tem que dar uma linha nossa limpinha mas já dá muito menos imagem de interpretação pra quem vai finalizar isso né como isso é finalizado com pecinha ou clinando cada uma das linhas assim clinando ah é tradicional tudo tradicional mesmo né é desenhado mesmo com usa rig e pecinha por cima do rap né não não é desenhado então eu fico com medo né de dar muita mais interpretação né sim então eu acabo fazendo bem bem limpinho assim mesmo né assim eu não preciso fazer tudo também por exemplo eu não preciso ficar colocando eu posso economizar assim detalhes tipo eu não coloco o rosto se é só um intervalo entre isso e isso sabe vai ter um assistente que consegue fazer isso bem feito o suficiente né sim sim eles conseguem interpretar aqui já tá com os intervalos né então os meus intervalos tem essa cara né legal mais um contorno e se aí se eu precisar desenhar alguma coisa deixa eu ver se tem algum aqui que eu precise desenhar um pouco mais é não é mais isso mesmo né é mais um é isso é interessante né porque pouco o animador de ficar controlando detalhes né no intervalo e passa para o assistente fazendo isso e você já começa a animar outra cena né é inteligente sim economiza tempo porque a gente não tem tempo né então aí então fica assim né a cena foi o que eu mostrei né a cena em tie down inicialmente já com os intervalos eu tenho que colocar os intervalos opa tá faltando uma coisa aqui eu tenho que colocar os intervalos pelo menos essa marcação eu tenho que colocar mas eu também coloco time chart né minha time chart tá aqui ah essa foi a pergunta que fizeram ó o Marco perguntou a time chart não é trabalhada nesse modelo então é ó então aqui né indicando onde estão break downs e o que que é break down né por exemplo aqui o rosto é break down então eu indico na minha time chart é eles vão pegar time chart mas é acho que a gente meio que coloca todos os frames na cena pra não ter confusão assim sabe quando você deixa aquele espaço e aí o animador às vezes vai remanejar os desenhos pode ser que ele o assistente vai remanejar os desenhos pode ser que ele remaneje meio errado né você deixa lá os espaços com cinco entre eles três às vezes tem que puxar um pra cá um pra lá que talvez vai dar muita confusão a gente não vai fazer isso né não vai interpretar né primeiro que normalmente a gente tem um pouco menos de conhecimento do que o animador e depois porque o animador é esse é importante o que você está falando porque primeiro é uma postura de assim de de cuidado com a própria cena né é uma exigência pessoal normalmente os melhores animadores fazem mais trabalho né trabalham mais assim não faz pouca coisa pouco keyframe entrega na mão do assistente né então já começa por aí é uma postura é um cuidado com o nível da própria cena e depois por mais que o assistente seja bom vamos dizer assim é muito difícil ele interpretar o que o animador estava pensando né e também é muito difícil ele fazer aqueles intervalos que tem um um pequeno diferencial às vezes é um giro que acontece um pouquinho antes às vezes é um spacing que ao invés de ser um terço ele é mais pra um quarto sabe assim e coisas desse tipo melhoram muito a animação né é então aí a gente desenha realmente né mesmo que seja pelo menos uma marcação do intervalo a gente faz pra não ter erro né e dificilmente tem o que é bom né as coisas são provadas mais rápido o processo flui mais pra quem não viu pra quem não viu essa série ou não viu nenhum teaser dessa série me impressiona o nível de animação que eles conseguem fazer pra uma série assim né você compara com o que eram as séries antigamente de animação tem umas hoje em dia que você fala meu como foi possível com orçamentos muito mais baixos né do que longa chegar num nível tão alto como esse assim é toda uma estratégia e profissionais muito coerentes né que sabem o que estão fazendo e como funciona o método pra conseguir fazer isso né sim sim nossa muito legal e dessa sua versão final é nessa etapa também a gente também faz uma marcação dos efeitos né ah você faz efeito também eu vou botar eu não faço o efeito mas eu marco ele faço um layout dos efeitos ah tá então com o layout dos efeitos ficou desse jeito é mas já tem um conhecimento de efeito aí hein assim não é ah mas o board já o board ajuda muito a galera do board tem muitos efeitos esses aqui boa parte deles esses raios a sombra eu animei um pouco mais do que tava no board mas os raios eu basicamente tirei do board isso daqui o timing do board tava bom também esse brilho então ajuda muito né às vezes o board tá tão bom que eu só copio porque é só o layout então tá excelente às vezes tá bem simples aí eu vou lá e animo um pouco mais aí depende né e tem um animador de efeito mesmo pra pegar pra animar isso né sim a gente tem um departamento de efeitos que aí tem animadores tradicionais de efeito e aí eles pegam essa é uma coisa que é uma diferença grande assim do estilo ocidental pro oriental né que pelo menos pelo que eu sei do que eu já ouvi de ex-alunos que trabalham no Japão hoje né é que o animador muitas vezes no Japão tem que animar efeito também né achei interessante que na Feinbach parece que eles estão trabalhando assim com uma adaptação ainda mais prática do que é o método japonês em si né porque a gente sabe que o método japonês exige muito do animador né muito assim horas de gravar e tal achei interessante que pegaram o que tem de de positivo né de melhor no método asiático né mas adaptaram algumas coisinhas pra liberar o animador pra fazer o que realmente tem que ser feito achei bem inteligente isso sim sim então é isso essa é minha versão final nossa muito show Aline acho que putz que oportunidade né pra ah deixa eu mostrar só uma mini aula a cena final né ah é pintada tudo mais é vou mostrar o final final depois de passar por todas as etapas então depois disso a gente ainda passa por uma a gente tem duas equipes de assistentes né uma equipe que faz os keyframes da animação e a outra equipe que faz os intervalos e o lip sync ah então a gente não faz o o clean up né então é separado né é eles fazem o clean up clean up preenchimento e sombra hum tá legal então a gente tem essas duas equipes aí depois disso é passado pra um estúdio de fora colorir depois volta pro nosso estúdio aí é feito os efeitos também são feitos antes né eles são feitos junto com a etapa de de intervalação aí passa pro estúdio de colorir volta pra gente pra fazer a pós-produção então e aí o resultado final é esse aqui dessa cena nossa imagina né vocês forem pensar uma série imagina uma criança vendo essa série ela pira tipo ela quer ser ela quer ser esse cara sabe assim porque tem efeito e com o som assim é um jeito de trabalhar em função do entretenimento que eu poderia dizer perfeito eu não consigo ver como pode ser mais adequado ao entretenimento do que esse método de trabalhar né muito legal mesmo legal obrigado é bem legal enfim obrigada imagina obrigada tchau agora vamos passar pro Gabriel você pode fazer parecido com o que a gente fez só que com uma ceninha agora vamos pra um estilo um pouquinho mais ocidental né mais full eu vou mostrar uma ceninha do Cartoon Saloon passar uma passada rápida nos processos mas também eu acho que o Cartoon Saloon ele peraí deixa eu só compartilhar minha tela eu acho que só um minuto gente pessoal eu tô marcando as perguntas mais relevantes aqui mas a gente vai terminar a apresentação do Gabriel depois a gente responde umas perguntinhas antes de terminar tá só um minutinho gente o Paulo eu vou ter que só fechar e abrir aqui então pode ser que eu desconecte por um segundinho tá computador pede autorização né é isso eu vou ter que fazer isso só um segundo beleza acho que enquanto o Gabriel volta dá pra gente tentar responder uma pergunta aqui o Diogo perguntou pra migrar para animador tradicional é um pulo ou tem um processo e o mercado de tradicional só tem fora do Brasil me preocupo estar tentando entrar numa área não acho que na verdade acho que é um pouquinho o contrário Diogo pelo menos o que eu penso não quer dizer que não tem outro caminho mas o que eu costumo defender no curso do ETS que foi o caminho que o Gabriel fizeram é que eles estudaram é que eles estudaram o full justamente porque o full é o todo o full é onde você precisa adquirir esse conhecimento num nível mais alto mais aprofundado e aí pra ir pra outros estilos mais simples como snap como cutout é uma adaptação do todo eu acho muito mais difícil você sabendo um pedaço né passar a fazer o todo muito bem feito o full muito bem feito do que você estudar e gastar um certo tempo fazendo estudando né e fazendo full e aí quando for um estilo mais simples entre aspas porque bem feito nunca é simples né mas um estilo que é uma redução do todo vamos dizer assim né um estilo mais snap com menos frames e com times de passagem mais rápido coisas desse tipo então acho que é mais essa lógica eu defendo mais essa lógica né bolou Gabriel eu tô tentando aqui Paulo parece que tá me limitando de compartilhar minha tela me dá só mais 30 segundinhos aí eu tô tentando resolver isso mas ó eu vou ligar aqui de novo só um segundo vamos ver vou direcionar uma pergunta pra Aline aqui só respondendo rapidinho a pergunta da Sarah na mesa digitalizadora Sarah mas de verdade aonde a gente estuda animação pouco importa né quem quiser estudar com lápis e papel se tiver se tiver acesso a lápis e papel né no Brasil tem poucos lugares que vendem folha de animação mas tem e poucos lugares que formassem mesa de animação mas também tem dá pra conseguir eu acho que eu consegui aí ah beleza dá pra ver minha tela? dá né estamos vendo sim beleza eu vou começar por essa cena aqui eu tô só com os quick times aqui não tem o arquivo porque eles eram todos arquivos de TV Paint e hoje como eu tô só trabalhando no Harmony eu não consigo abrir eles mas assim fica até mais fácil eu acho a tela foi expandida aí ou não? é apareceu a sua tela mas o vídeo não ficou expandido ficou pequenininho ali aqui ó beleza agora vai beleza todo mundo tá vendo a tela do Gabriel num tamanho bom né? bem essa era uma cena que fazia parte de uma sequência é uma cena muito rápida eu acho que ela tem um segundo só que ela é uma cena que o processo dela foi bem legal de explicar porque eu só tinha dois desenhos de layout nessa cena que é esses que estão bem transparentes brancos no fundo sabe? dá pra ver bem aqui e era uma cena que precisava de uma interação muito doida entre os três personagens porque um tava puxando de um lado o outro tava puxando de outro e o outro tava meio que um cabo de guerra então eu pensei assim a diretora mandou pra mim e falou olha essa é a cena esse foi o meu briefing ela falou tá muito óbvio pra finalizar ela sabia o quanto difícil ia ser ela quase tinha uma certa dose porque quando é uma cena de acting eu vou mostrar uma outra um pouco mais de acting é um pouco mais fácil dela brifar tem um lado mais emocional é um pouco diferente do estilo de animação que a Aline trabalhou trabalha na Flying Bark é o esse estilo de animação ele tem um lado muito muito sutil nas escolhas de expressão nas escolhas de acting que você faz então assim eu recebi a notes da diretora que uma mãozinha um dedinho a mais podia transmitir outra ideia do que o personagem tava transmitindo naquela hora então tem um lado muito mais é assim eu acho é um lado mais sensível da assim as escolhas de ação que nem eu falei ninguém faz melhor que a animação oriental mesmo é isso é um fato mas assim esse lado mais emocional da animação essa sensibilidade é eu acho que assim é uma coisa que eu gosto muito e tinha muito disso e voltando a essa cena esse foi meu primeiro meu primeiro passo que eu falei eu vou brincar como se fosse três saquinhos de melequinha assim né pra ver como seria a energia então deixa eu deixar em loop aqui tem um segundo essa cena né uma coisa muito pequena mas você vê que é uma coisa que você já consegue sentir mais ou menos um pouco a energia que eu tava indo atrás nessa cena sim só por esses bonequinhos aí depois dessa etapa né deixa eu pegar aqui é eu fiz um um rough né que esse foi o que eu apresentei pra diretora isso aqui já foi meu segundo passo já deu pra apresentar aquele primeiro você nem mostrou pra diretora né foi só uma coisa aquilo eu fiz tipo eu até fiz meio que straight aheadzão assim eu não quis fazer muito post post primeiro eu falei deixa a minha intuição levar ver o máximo de energia que eu consigo e aí depois eu faço um pass em cima daquilo aí esse daqui já é o meu second pass né dá pra ver muito mais tudo né já tá tudo muito mais claro o desenho ainda tá rough né não tem nenhum detalhe e aí esse daqui foi aprovado né além do mais que essa cena apesar de ela ter um segundo ela era muito desafiadora porque o plano de fundo já tava mexendo então eu tinha que ir reajustando os personagens a cada frame pra eles não parecerem que eles estavam só colados na tela sabe sim o pezinho que tiver parado precisa estar parado junto com o cenário né ou rodando junto com o cenário na verdade exatamente aí no final tem essa cena que é o que foi aprovado essa aqui quando foi aprovada eles me pediram pra fazer o tie down né e aí eu já fiz as timing charts aqui no My Father's Dragon uma coisa que eu acredito que as pessoas vão perguntar muito é por que minha cena fica azul e preta toda hora né legal é porque eu fazia isso pra ajudar muito com o departamento de clean up né que tudo que tá em preto você segue o meu desenho eu escrevia isso em praticamente todas as minhas cenas assim tá em preto trace por cima e o que tá em azul você segue as timing charts então isso é uma é uma divisão que é muito eficiente porque você reduzia a margem de interpretação dos do clean up né e é uma coisa que vem da animação tradicional lá com o James Baxter com o Eric Goldberg eles já usavam isso lá atrás né sim e uma coisa dessa produção é que praticamente todos os animadores estavam usando isso inclusive o James Baxter ah é verdade o James Baxter trabalhou nesse projeto inclusive você trabalhou na mesma cena que ele né eu vou mostrar aqui até me sinto um pouco esquisito em mostrar um raf do James porque né é dele parece que ele é meio deus assim né você pode estar pecando contra ele e pra mim foi o mais bizarro assim uma tangente em cima disso é que eu entrei no projeto né aí eles na primeira semana foi assim estuda os personagens assiste o animatique se você tiver alguma dúvida em questão da história pergunta pra diretora pros supervisores né a gente era uma equipe de 15 animadores no Cartoon Salão e beleza tive que fazer três walk cycles e run cycles do personagem principal pra pegar o estilo da animação assim antes deles me passarem isso foi umas duas semanas assim no projeto eles tem um estilo de animação com um pouco menos squash track um pouco menos isso é uma coisa que foi um pouco difícil pra eu me adaptar no início mas depois deu certo isso é assim pré-estabelecido pela diretora mesmo é exatamente os diretores de arte do Cartoon Saloon eles tem muito isso que eles querem esse fio esse tipo que parece papel eles não querem cut out mas eles gostam dessa direção artística que imitam umas colagens sabe mais bidimensional né isso aí a Nora que é a diretora ela foi a mesma diretora do The Bread Winner né que é o aquele filme que concorreu ao Oscar também que é uma diretora produtora né sim e aí nesse outro filme não desculpa eles tem esse estilo muito bidimensional e aí nessa minha primeira semana depois que eu passei de todos esses aquecimentos né que eles falam que é o warm up pra entrar na cena eles falaram ó Gabriel a sua primeira cena você vai ter que animar o personagem principal e os secundários nessa cena aqui que já um animador já trabalhou em cima eu falei ah beleza pelo menos não vai ser uma cena inteira né animador é não melhor é que esclare um simples animador aí eu peguei a primeira cena assim e o Raph do James Bexter na minha frente aí eu fiquei tá eu tô dividindo qualquer é a minha primeira cena vai ser animar junto do James né pra quem gosta do trabalho dele é um presente né não é aqui nesse que eu tô compartilhando aqui na esquerda tem o Raph do James né que é uma pra mim é uma obra de arte o jeito que ele desenha não como é diferenciado né eu falo isso no curso muito tava falando essa semana assim pessoal vocês querem se tornar um animador diferenciado aprendam a desenhar como quem desenha um grande mestre da animação sabe porque até uma coisa que vocês podem comentar um pouco mais eu percebo que quem tá começando de umas gerações pra cá e indo já pro digital principalmente animando com animando com esse brush mais duro do digital que tem pouca opacidade pouca variação de pressão muitas vezes tá perdendo o gosto né e perdendo a oportunidade de aprender a desenhar com tudo que inclui saber desenhar né com com o uso do traço em função do desenho né com como rafiar mesmo como esboçar né não de fato se olha o desenho do James né eu acho até assim eu odeio esse meu Raph aqui na direita né porque o contraste eu acho muito grande é mas também uma comparação injusta né demais demais eu também jogando basquete me acho terrível comparando com o jogo que nem comentaram aqui a pressão de animar essa cena por mais que assim eu tive que animar o Elmer de maneira bem sutil aqui ó eu vou dar play na cena vou deixar em eu acho que ela tem som mas não sei se sabe como som né eu tinha que animar ele de maneira extremamente sutil né a direita me pediu pra que seja bem sutil então mas assim o Raph do James você vê você vê a diferença de um animador que anima no papel né que começou animando no papel é pra mim a beleza do Raph a inteligência das escolhas dele né e assim essa foi a minha primeira cena e depois tem o tie down do James né que é outra coisa incrível e eu aprendi muito desse preto e azul que eu tava falando dessa cena né que eu pude ver como ele pensa né em questão de intervalação e sim é muitas vezes tem desenhos que partes são preto e partes são azul né normalmente a parte preta ela é um partial né exatamente pra quem não sabe pra quem não sabe o que é partial é uma parte que o assistente vai precisar seguir o Raph porque ele não tá de acordo com a time chart ele tem um quê de especial alguma coisa diferenciada né sim e aí o animador faz essa parte de preto e o assistente sabe que o que tá de preto tem que seguir o Raph né sim sim e assim foi um baita aprendizado né tinha outros animadores incríveis nessa produção tinha alguns animadores que são assim dessa pegada mais cartoon saloon mesmo que eu aprendi muito 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 assim e assim foi uma experiência muito gratificante assim essa é outra essa aqui é uma sequência que eu animei essa aqui tem todas as ceninhas de uma sequência que eu animei no filme ó e o módulo tá perfeito hein Gabriel que outra questão também isso era uma coisa um pouco complicada não é complicada é uma coisa que remete muito ao que a gente tava falando dos layouts né o cartoon saloon ele é muito severo em questão de manter o módulo né eu acho que isso é uma grande diferença do filme que eu tô trabalhando hoje que ainda tem muito essa questão de manter o módulo mas o cartoon saloon como você não podia mexer muito em squash and stretch não tinha muito exagero era tudo muito sutil se você saísse um milímetro do módulo o personagem o personagem já quebrava assim você falava putz não é o Elmer sabe e eles eram muito rigorosos em módulo assim os meus rafs eu sinto que quando eu tava no cartoon saloon eles ficaram muito limpos porque eu tinha um certo medo de fazer muito raf porque vinha review eu sabia que ia vir review de model assim né os layouts eles eram semelhantes assim eu não tenho infelizmente sem ser aquele primeiro um exemplo de como era um layout no cartoon saloon mas eles eram assim umas poses já em tie down com a ideia né a gente tinha que fazer o lip sync normalmente assim isso ia pro animador mesmo né e tinha a gente tinha muitos model sheets a gente tinha model sheet de boca model sheet era muito específico a gente tinha os espaçamentos dos dentes do Elmer pra gente saber exatamente qual dente era maior que o outro assim como não animar a sobrancelha dele assim pra não ficar parecendo muito squash and stretch né quais geralmente as pessoas faziam errado no tie down então assim o cartoon saloon ele foi uma experiência incrível e ao mesmo tempo assim é um estilo de animação que ainda na minha opinião ele limitava a o squash and stretch aquele exagero que é algo que eu sou assim completamente apaixonado na animação que é bem o contrário do tipo de coisa que você tá fazendo agora né que é bem mais caro hoje o filme que eu trabalho a gente pode pegar o personagem e fazer ele virar uma panqueca e esticar assim sabe eu falo um pouco isso pros meus alunos no curso que tem alguns estilos de animação que na tentativa de serem específicos né eles trabalham a especificidade pela limitação né até não sei que todos os alunos entendem mas é justamente disso que o Gabriel tá falando né é um estilo que tem menos movimento menos squash and stretch e começa a poder menos coisa então artisticamente pro animador é uma limitação querendo ou não né claro que o animador vai ficar mais à vontade e vai ser induzido a ser mais criativo quando você puder exagerar mais sim e assim junto disso eu achei importante eu trazer dois exemplos de qual é uma maneira que eu acho extremamente eficiente do meu processo profissional e pessoal que é as três etapas né que eu gosto de usar o first pass o rough intention e o tie down né então eu trouxe uma cena que eu postei no meu instagram muito tempo atrás mais daquele aline ginazinho que é um personagem que eu fiz com a minha namorada e aqui eu tenho uma cena que é o first pass né eu vou deixar aqui só pra ver o quão rough eu trabalhei essa cena né isso aí é legal hein pessoal viu ó mas ao mesmo tempo eu tava muito preocupado com o staging né que é contar a narrativa da cena pra mim isso era o mais importante o timing narrativo né então eu não tava ligando muito pros desenhos eu queria só como se fosse um storyboard assim tem que ter um certo nível de despretensão né Gabriel e assim um certo nível de maturidade também pra começar a cena assim né porque você sabe que é só o início você vai desenhar melhor né muita gente não consegue começar assim porque quer ver o desenho mais pronto ali já antes da hora né sim e eu falei hoje em dia eu uso muito isso que é contar um pouco a minha intuição eu falo ah não pensa muito viu o que tá lendo vai pro próximo desenho sabe como o Glenn Keene fala né Gabriel de animar um pouco um coração também né é essas etapas de first pass assim eu penso muito no staging assim e no timing mas quando vem nas poses eu falo meu esquece depois você pensa em pose e aí depois que eu vi isso daqui eu sempre falo eu mostrei pra várias pessoas assim pra minha família perguntei tá e deixa eu mostrar a segunda pode deixar sua tela compartilhada enquanto você estiver mostrando sem problema ah tá compartilhando ainda aí agora tá tá essa foi a minha segunda etapa que já é um rough animation assim eu acho que o é ele funciona porque eu queria contar né aí já tem um pouco mais de volume né já o personagem tentar mais um model você deu uma melhorada nas poses também sim aí já ficou muito perto né do que eu queria usei bastante o model sheet assim pra me basear era uma cena pequenininha né 381 frames nossa é uma cena uma na grande passa rápido mas é uma cena uma na grande aí assim deixa eu tocar mais uma vez aí depois tem o final né essa cena eu inclusive colori mas eu não sei se eu tenho a versão colorida aqui mas ela tá no meu instagram se eu não me engano aí eu tenho aqui o time down dela né que inclusive eu fiz as timing charts pra mim mesmo é interessante isso né de fazer as timing charts pra se organizar né eu falo isso pros alunos mesmo que não vá ter um assistente te ajuda a lembrar das coisas né o que que é aqui o que não é que spacing você pensou em cada um dos lugares né exatamente e é assim quando eu faço as timing charts assim acho que é legal explicar isso pro pessoal pra mim mesmo elas são bem pobres assim né você vê aqui eu fiz uma timing chart bem simplificada nem o número eu coloquei nem o número né mas aí por exemplo só pra mostrar um exemplo eu vou pegar uma cena aqui do Cartoon Saloon uma cena que vai me deu muito trabalho e eu sabia que eu ia precisar ser extremamente específico pro 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 clean-up e eu tive que escrever uma bíblia de tipo as provas todas são suas né pro clean-up sim depois que eu fiz o tie-down ó deixa eu dar play nessa cena aqui depois que eu fiz o tie-down nessa cena eu precisei ser muito específico porque ela era uma cena que todos os frames eles eram importantes assim então eu até eu escrevi eu falava você tem que ficar com muito cuidado porque a cena inteira praticamente é um once porque tem um movimento de câmera um once e aí eu eu expliquei como os in-betweens eles não seriam sempre no meio você tem que ficar atento ao que você acha que vai ser correto em relação ao peso do personagem então assim essa cena aqui eu tive que ser muito específico mas eu também deixei uma margem de interpretação muito grande pro pro clean-up né em algumas outras cenas do Cartoon Saloon eu também tinha que ser específico mas assim não nesse nível aqui a gente pega essa cena aqui ela já tinha uns clean-up umas notas eu simbolizava qual direção do arco eu queria que o personagem seguisse aqui cortou um pouquinho é um pouquinho até mais raf né alguns sim tinha uns prazos que eles eram um pouco complicados então eu não podia ficar muito tempo polindo 20 anos desenho né tinha que tocar e deixa eu pegar aqui de novo os materiais mas é que nem voltando ao assunto eu acho super importante essa divisão de etapas né eu aprendi isso muito com o Paulo que é tipo se você não divide as etapas parece que tudo colide você tem tanta coisa pra pensar ao mesmo tempo que se você não tiver uma divisão de etapas você vai se perder e animação já é uma coisa meio difícil e vai ficar oito vezes mais difícil então eu acho que é super importante ter essa divisão né aí por último aqui eu peguei um um raf dessa raposinha que eu fiz uma colaboração com a minha namorada que ela fez eu lembro dela né a Una pintou a Premium Premium né nossa sim e eu fiz esse é meu primeiro peço aqui ele é uma coisa bizarra assim mas dá pra ler né é isso que importa que ele é não tá aí já e eu fiz isso entre uma reunião e outra sem pensar muito e eu falei putz isso daqui ficou legal meu acho que eu vou levar isso pra frente inclusive o bom de fazer rápido desse jeito é que tudo que não funciona você não perdeu muito tempo fazendo né é porque nem expressão tinha direito desde aqui não tem nem rosto sabe e aí depois tá chegando agora opa tudo bem e aí depois eu fiz esse pass esse raf que já tá bem limpinho aqui né e já deu pra ler muito a Una me ajudou com o model também aí a gente fez esse foi o final né que deu um trabalho porque pintamos frame por frame e os frames tem textura né então não foi só jogar uma cor a gente ficou acho que uns cinco dias fazendo isso aqui mas assim o resultado ficou legal mas eu não farei isso de novo não mas é muito bonito inclusive esse rosa que tem de fundo ele é uma base da cor assim né a Una ela criou meio que um um livro de instrução pra como pintar e a gente ficou pintando junto né é você vê que o pessoal brinca sério né o pessoal não desce pro play é é um pouco pra brincar mesmo né sim aí é legal fazer essas animações assim com bastante ação porque você consegue fazer vários cheats assim né por exemplo aqui olha aqui eu paro a animação do corpo dele inteiro nesse frame e fica mexendo só a orelha o rabo a espada só que aí como tá rápido ninguém percebe sabe e dá pra economizar bastante fazendo isso aí aqui ele tá segurando a espada com a mão direita depois troca aqui já tá com as duas mãos sim isso é uma coisa que usava-se muito nos curtas do Pateta lá atrás aqueles how to né how to play golf e você vê o Pateta colocando a perna em uma das pernas da calça aí quando vira a perna que entrou na calça já é a outra esse tipo de coisa sim nossa eu faço isso direto tem uma cena que eu animei que é desse personagemzinho aqui quando a animação é um pouco mais snap isso rola essa lógica de parar e mexer é muito parecido com o que a Aline fez ali na cena que ela mostrou só que ali ela usou um frame só porque tinha um movimento de câmera então dá a impressão de que o personagem continuou se mexendo um pouquinho sim isso é muito útil nessa cena que eu animei aqui repara que o Giz tá na mão desse personagem só que aí quando ele vira aqui o Giz tá na outra mão dele e se dá o play não dá nem pra ver quando você dá o play aqui você não vê não dá nem pra cogitar a possibilidade você não percebe mesmo e ah essa cena tem o meu first pass também que eu acho legal mostrar pra mostrar mais uma vez o que tem que ter essa despretensão oh right everybody today we are going to learn about one of my all-time favorite subjects can anyone here guess what I'm talking about shapes yes the beauty of shapes isn't that exciting no no e que áudio legal também né que você encontrou hein cara aqui vai uma pequena observação eu fiz esse áudio ah sabe o que eu pensei eu falei cara como pode ter encontrado um áudio tão interessante assim e tão adequado né tão artístico é a minha voz nossa cara você editou a sua voz né não pior que é sem edição mesmo é minha vozinha fina mesmo é bizarro desse jeito aqueles animadores tipo o Tony Futili que em algum momento concebe um job fazendo voz né não sim cara e é porque eu queria fazer uma cena eu me inspirei muito por uma cena do Huni Benic que é é do Capitão Cueca você já deve ter visto que é um professor falando na sala sim ele fez aquelas cenas de teste pra mostrar como ele gostaria que a animação do filme fosse assim né nossa eu assisti aquela cena tipo nessa semana que eu tava fazendo essa animação assim que eu queria fazer uma animação assim eu falei meu eu preciso fazer algo usando aquilo de referência porque isso é uma ideia tão legal você ter um personagem que é um professor que aí você explora body mechanics você explora acting você explora exagero e assim pra quem não conhece o trabalho do Huni Benic muito do que eu sou hoje como animador e do que ensino no curso também eu aprendi com ele né costumo dizer que minha trajetória como animador foi uma antes de conhecer o Huni Benic e a Rosana Urbis né de trabalhar com eles no estúdio deles e outro momento de vida depois de ter trabalhado com eles uma pessoa realmente de um conhecimento assim em todos os aspectos do que significa ser sábio acima da média vou colocar o nome dele aqui ele é incrível mesmo assim é uma inspiração e tanto e é isso né o meu processo eu acho que ele é muito orgânico de animação eu tanto de design quanto de animação as minhas referências vivem mudando sempre né se recentemente tive essa conversa com o Paulo eu falei nossa as referências que eu tinha em animação quando eu estava estudando com eles eram com ele era completamente outra da que eu tenho hoje assim eu acho que eu mantive uns dois né uns três e pra quem gosta fica apaixonado pro resto da vida né assim um Tony Fucci James Baxter sabe um Ted Newton esses caras eles pra mim eles são eternos assim Milti Call obviamente mas assim quando eu penso hoje dá pra ver pela minha prateleira assim eu tenho uns livros aqui que eu falo meu eu nunca na minha vida teria pensado em me inspirar por esses artistas há um tempo atrás sabe e eu acho que isso é muito muito legal um processo artístico assim esquecendo o lado técnico da coisa é uma coisa que o Paulo engrandece muito assim você como artista né e você melhor como artista qualquer coisa que for fazer vai ser melhor né é esses dias eu tava conversando com a com a minha namorada Una sobre isso e ela falou assim nossa que engraçado depois de eu ter melhorado em pintura eu melhorei em animação aí eu falei olha que coisa engraçada tipo ela nunca animou direito só que ela os conhecimentos a grandeza artística que você ganha de aprender uma nova área escultura animação pintura o que for te acrescenta tanto na sua área que te faz ser um artista melhor então eu sei que se eu estudar escultura eu vou ser um melhor animador sabe então isso é uma coisa engraçada né né porque você melhora né seu cérebro cria novas sinapses você se torna um ser humano de maior potencial e aí tudo que você decide artisticamente falando é melhor sua sensibilidade agora é maior né o que você cogita como possibilidades é mais amplo e o seu trabalho é sempre um resultado de quem você é nunca ao contrário né exatamente pode desvincular o nível do nosso trabalho de quem nós somos aliás foi uma coisa que eu aprendi com o Rune isso né que no aprendizado artístico o produto é você na verdade não o seu trabalho né exatamente falava isso não isso é uma coisa que você vê até em estúdios no filme que eu estou trabalhando agora você vê a cena de um animador você já sabe quem animou aquela cena mesmo sem estar com o nome dele lá porque eu acho que tem tanto do artista naquilo né você fala nossa essas escolhas que ele fez uma coisa tão dele né uma coisa tão desse artista e todo mundo tem esse lado que eu acho que todo mundo tem que trabalhar simultâneo ao lado técnico eu sou muito eu lembro quando eu estudava com o Paulo eu sempre falava a técnica é sempre tão importante eu acho que é assim mas eu acho que com esses últimos anos que eu vim evoluindo aos poucos eu fui vendo que esse lado artístico tem que ser trabalhado paralelo sempre senão você se perde eu acho e vocês aprenderam vocês entenderam isso relativamente novo né porque assim não é todo mundo tem gente que tem muito tempo de carreira e ainda não compreendeu isso tem gente que está trabalhando às vezes até mais tempo do que do que vocês tem de carreira e não compreendeu isso ainda sabe e fica explícito no resultado do trabalho fica explícito esses dias eu estava tendo uma conversa eu falei o que faz um animador ser muito bom e ser absurdamente bom assim e aí eu meio que cheguei a uma conclusão de que é esse lado artístico é o artista ele ter esse taste esse gosto de saber o que ele sabe o que é uma alta qualidade de animação e também acho que é o lado dele se aprofundar em outras áreas da arte assim ele ter referências que não são só da animação como você sempre me disse isso assim eu acho isso tão 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 importante assim tem um animador que ele está trabalhando nesse mesmo projeto que eu que eu acho as cenas dele assim incríveis e aí eu fui conhecer um pouco desse artista infelizmente eu não posso falar o nome mas eu fui conhecer um pouco desse artista e eu fui ver que ele tem um lado muito um retrospecto artístico muito grande assim é um ilustrador que já mexeu com ilustração de revistas experimenta com guache e a cabeça do cara já está em sei lá onde sabe e isso reflete tanto na qualidade das cenas dele no filme e eu acho que é isso que faz esse é um dos fatores que transforma um bom animador de um incrível animador sabe muito legal você falar isso porque é uma coisa que eu acredito muito eu sempre sempre assim não diria que sempre com a mesma intensidade com a mesma certeza mas eu também em algum momento há uns bons anos compreendi isso eu também fiz esse caminho de ser muito mais técnico né de gostar do do quão perfeitam eram as cenas de um animador do James Baxter do Milt Call mas depois que eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos animadores inclusive o próprio James Baxter eu percebi caramba ele mesmo não tem a interpretação de arte que eu imaginei que ele tivesse então peraí eu deveria reconsiderar aquilo que eu estou pensando né e quando eu fui entendendo e crescendo e melhorando o meu trabalho por causa disso eu comecei a vender isso no curso vamos dizer assim né comecei a divulgar isso no curso falar para os alunos ampliarem as suas perspectivas artísticas né é exatamente não fala completa que você ia completar não eu ia falar que essa ampliação de perspectiva é o essencial assim se eu tivesse que dar um conselho para alguém que está começando animação eu diria que é estuda o lado técnico se aprofunda nisso estuda a cena de outros animadores mas também se arrisca em fazer outras coisas na arte assim sei lá eu todas as vezes que eu encontrei o Paulo eu falei isso uma das coisas que mais me deixa tipo feliz hoje em fazer arte é colagem com revista assim que é uma coisa que eu me encontrei muito por isso que é algo que eu faço e isso amplia tanto o meu lado cerebral na hora de pensar numa cena até penso nos shapes que eu vou usar nos personagens é isso eu acho isso muito legal de você ampliar os seus horizontes na arte junto do lado técnico legal muito legal ver que vocês entenderam isso relativamente cedo eu queria assim a gente está com uma hora e trinta e cinco de live já aí eu queria aproveitar para fazer umas perguntas e aí a gente pode ir finalizando aí tem uma primeira pergunta que a Fernanda fez enquanto acho que foi enquanto a Aline estava apresentando mas os dois podem responder né ela falou Aline e Gabriel né para que os dois pudessem falar um pouco sobre o processo de aprovação com supervisão né então imagino que seja como rola esse processo de mostrar para um supervisor ou para um diretor ou para os dois juntos né e eles aprovarem até que a cena realmente seja aprovada na sua versão final e quer começar Aline e responder essa tá no nosso caso como é série né como eu tinha comentado as coisas tem que ser bem rápidas a gente não tem muito tempo então a gente já mostra a versão final assim né a gente já mostra a cena em tie down a gente só submete ela no 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 programa que a gente usa né para para ir a cena no sistema que a gente usa e aí eles olham dão os nodes ou aprovam né ou dão os nodes a gente refaz em tie down novamente e manda até ser aprovado mas normalmente não tem tanta não é o processo é bem rápido né não não tem normalmente a gente tem um review depende né assim quando o animador começa do projeto ele tem um pouco mais mas aí conforme a gente vai né fazendo a gente vai pegando o jeito e depois de um tempo a maioria das cenas são aprovadas direto algumas coisas voltam quando são coisas mais específicas que você não não pegou assim sabe não é por questão de animação normalmente que volta é por questão de algum realmente alguma intenção da cena que você passou errado e aí volta né mas a gente tem briefings também e quando a gente tem dúvidas a gente pode ir perguntar né pro supervisor e também a gente pode se a gente tiver muito em dúvida de alguma cena a gente pode mandar uma etapa mais inicial antes de mandar a final aí a gente manda direto pro supervisor né conversa com ele manda direto pra ele então mas normalmente assim você acha que isso acontece também porque os layouts já são muito bem feitos né talvez eles aprovem muita coisa na etapa de layout também né sim eu acho que são várias coisas assim as cenas são curtas normalmente porque é uma dinâmica de série de ação então as cenas são curtas então já não tem tanta coisa né numa cena que se você fizer ela entregar o final você não gastou tanto tempo assim fazendo uma cena você entrega a final tá tudo bem se você tiver que refazer uma parte dela sabe você não vai gastar as nossas cenas a gente normalmente o normal não é gastar mais do que um dia dois dias nossa é bem rápido assim sabe são horas que a gente gasta normalmente é uma cena menos de um dia né horas que a gente gasta então aí se é uma cena mais complicada que eu sei que aí que eu sei que eu vou gastar mais tempo e eu não tiver muito certa aí talvez eu vá mostrar uma etapa mais inicial sabe pra não perder tempo mas e também é isso né que nem você falou assim a gente recebe um board muito bom a gente recebe um layout bom então já tá bem é preocupado ali né é é é mais difícil errar né é acho que é uma junção também de profissionais qualificados trabalhando que entenderam o esquema do estúdio né mais ou menos como se a parte técnica de animação eu sempre acreditei nisso assim que um animador profissional de alto nível precisa ter essa parte técnica de animação bem resolvida assim né pra que o diretor não fique corrigindo ali time spacing da sua cena é a gente não recebe essas coisas normalmente corrigindo o arco né é é mais assim a de repente não sei deveria ter sido mais rápido deveria parece que ele tá de um jeito que sabe deveria ter um sentimento diferente essa cena uma sensação geral né é a sensação geral não ficou boa ou não encaixou bem com a cena anterior sabe coisas mais assim que é entendi e no seu caso Gabriel nos jobs que você tem feito recentemente ah no projeto que eu acho que eu vou usar o projeto que eu tô como exemplo eu sinto que o diretor a gente tem dois encontros com o diretor toda semana a gente chama de weeklies né e assim eu sinto que ele confia muito nos animadores da equipe assim às vezes acho que ele confia bastante então assim a gente tem que mostrar eu termino uma cena assim a minha primeira versão da cena eu falo pro produtor o produtor mostra minha cena pro supervisor e geralmente o supervisor fala tá tudo certo vamos mostrar pro diretor aí vai pra a gente tem que esperar até a reunião da semana né e aí quando chega no diretor ele passa as notas aí a gente tem várias categorias a gente pode ter aprovado com ajuste a gente pode ter ajuste a gente pode ter aprovado só botar fazer o tie down e vai pra pra clean up ou em poucos casos ter que reanimar alguma parte mas assim ele ele é um animador né o diretor então ele entende muito de animação e assim tá sendo uma experiência muito legal por causa disso porque eu nunca tinha tido um diretor que é animador então os notes deles são muito inteligentes assim e eu tento trabalhar bem em half os meus primeiros passes né tipo tentar ser bem expressivo e ele já tenta mostrar esse pass pra ele então já assim eu venho mostrando passes com alguns frames não muito essenciais eu não desenho ainda nessa primeira etapa né depois disso vai assim por exemplo hoje eu terminei uma cena que eu tô animando estava animando há três semanas e meia era uma cena de 17 segundos com dois personagens e essa cena não demorou muito pra assim ela eu eu sinto que as escolhas de acting que eu fiz nela foram muito certeiras porque eu mostrei pro diretor uma vez e ele aprovou de primeiro o half então eu levei uma semana e meia pra fazer o half e depois uma semana e meia assim pra fazer o tie down com as charts né mas é deu três semanas assim mas eu fico imaginando se eu não tivesse dado a sorte de ter aprovado de primeira essa cena eu muito mais eu ia ficar um mês um mês e meio nessa cena então assim as cenas desse filme que eu tô trabalhando elas tendem a não ser muito curtas porque tem muito diálogo né é uma lógica muito longa mesmo com história pra ser falada né com diálogos é é muito diálogo assim então assim as vezes eu terminei essa cena de 17 segundos eu tava fui animar outras duas cenas de 3 segundos só que aí segunda que vem eu já tenho que começar uma de 21 aí 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 já então eu tô tentando intercalar pra não sobrecarregar muito 21 15 pegar cenas muito longas mas assim o processo geralmente é esse aí quando a gente aprova a cena assim a gente só joga nos arquivos lá da empresa com as charts né pro clean up e já pula pra outra eles falam não perde tempo já vai pra outra cena tem uma pergunta rapidinha aqui que é um pouco vinculada com isso tava lá pra trás que é da Sarah que ela pergunta quantos segundos ou frames é a meta diária ou semanal né muitas vezes é uma meta por semana o footage né e eu imagino que varia bastante de longa pra série mas se vocês quiserem responder rapidinho qual que é o footage com o qual vocês estão trabalhando no meu trabalho tá entre de 5 a 7 por semana 5 a 7 por semana né 5 a 7 segundos por semana né a gente tem falta semanal juntando todos os animadores então não tem meio que um individual eles jogam no início da semana a gente tá com uma meta de tal segundos essa semana né gente então todos os animadores meio que ah beleza a gente tem que atingir isso mas se você subdividir dá mais ou menos isso e no seu caso Aline que é série a gente não tem uma meta de segundos né porque é calculado pela dificuldade da cena então a gente tem uma soma de pontos as cenas são atribuídas pontos de acordo com a dificuldade a gente tem uma soma de pontos que a gente tem que alcançar semanalmente eu não sei eu nunca calculei eu não sei exatamente quantos dá em segundos mas eu chuto que deve ser uns 20 ou 30 por aí por semana por semana é bem mais alto né é bem mais alto bem alto até mais que 30 é uma diferença bem grande né o footage de cinema e full animation normalmente ele é bem menor do que o footage de série né mas me impressiona mesmo como as séries vem aumentando em qualidade e a produtividade não necessariamente diminui tanto assim né então exige um método de trabalho bem legal então eu vou aproveitar para fazer mais uma perguntinha aqui tem duas que são interessantes na verdade eu não queria extrapolar muito uma hora e 45 assim mas a gente pode responder meio rapidinho umas últimas duas perguntas e a gente finaliza tem uma pergunta da Carol Reis que é para a Aline você trabalha no estúdio todos os dias ou é híbrido com dias de em home office ela está perguntando imagino eu lá na Austrália né é livre então você pode trabalhar de casa você pode ir para o estúdio você vai estar livre interessante né é eu vou a maioria dos dias porque eu prefiro mas e eu moro perto né no estúdio cada um faz o seu esquema eles adotaram esse esquema por causa da pandemia alguma coisa assim ou sempre foi mais ou menos o seu esquema não antes da pandemia era todo mundo presencial aí depois da pandemia passou todo mundo para casa e aí depois disso assim aconteceu muita coisa né teve gente que mudou de estado teve gente que mudou assim para duas horas para o estúdio aí eles não e tem gente que preferiu ficar em casa né então eles não não forçaram essa galera a voltar nem todo mundo quis voltar quando supostamente teve uma liberação para voltar algumas pessoas não estavam muito seguras mas você espera que a gente ir mas nem todo mundo vai por conta dessas coisas né tem uma galera que está agora morando longe que não quer ir que prefere ficar em casa que tem filho então se adaptou melhor em home office né é legal e aí tem mais mais uma perguntinha aqui é que pode ser para os dois da Bianca quais são algumas das influências fora da animação de vocês então acho que ela está perguntando artistas que influenciam vocês mas que não necessariamente sejam animadores né ah eu se eu puder eu até separei aqui na minha pastinha uma foto da minha estante eu acho que isso pode ser um bom exemplo porque eu não preciso escrever também os nomes pode mostrar que é uma resposta prática e rápida então aqui a gente tem o Steinberg que para mim é um dos meus artistas favoritos tem o Miroslav Sasek que é um ilustrador que eu acho ele absurdamente incrível a gente tem o Will Hartfield que é um outro clássico da caricatura a Una né uma das suas sequências aqui Walt Standfield que é da animação né mas aí também tem a Alice Martin Provenson só livrão aí aí tem Ronald Searle é eu diria o do Blasit né uma estatuazinha do André Blasit é esse daqui eu fui na Lightbox esse último ano de 2022 e eu tive a sorte de conhecer o monstro e aí ele estava vendendo esculturas e eu comprei uma escultura da putz como é o nome dela meu Deus esqueci o nome da minha escultura é do Mogli é a Pantera do Mogli Bagueira né isso é Bagueira é e acho que essa responde as minhas influências legal muita influência de é o que basicamente né ilustrador dos anos 50 né ilustrador vintage né é eu gosto muito dessa época da UPA desse ultra gráfico western assim sabe esse o que ele é exatamente ele é um ilustrador que ele ficou muito famoso pelas capas da New Yorker ele era meio que um chargista só que ele tem um estilo que um estilo gráfico que me chama muita atenção assim até de escolhas de linha assim pra fazer raf eu acho incrível assim os ilustradores das capas da New Yorker ao longo da história são incríveis assim e eles influenciam alguns dos melhores animadores da atualidade você pega esses grandes tipo Pão e Futilho James Baxter todos tem influência dessa galera aí sim e assim esses caras eles são muito do lado estético da animação assim eu acho que é algo que acrescenta tanto em cima do lado técnico que eu gosto bastante é isso esses são os artistas principais que eu venho usando de referência hoje em dia fora da animação e Aline se você quiser responder essa pode responder mas tem uma última pergunta que é direcionada pra você aqui também ah tá bom pode ser porque assim meu minha estante tá na Austrália eu não tô na Austrália agora não vou lembrar mas depois eu posso tirar uma foto postada se vocês quiserem eu gostaria de ter sem dúvida sim mas você tem olhado bastante pra coisa dos japoneses também né você tem lá você tem lá acesso a artbooks de artistas japoneses né então eu ainda tenho alguns ilustradores também ocidentais igual o Gabriel mas a maioria ultimamente eu tenho comprado são livros de artistas japoneses né maioria livros ou de keyframes de animação de produções ou de artistas específicos né tem o livro de artistas de layout que eu gosto bastante como do diretor de My Hero Academia que eu gosto bastante ou enfim mas nossa pra lembrar todos os nomes não vou só muito nome mas tem uma aqui que é como tá sendo a experiência de trabalhar na Austrália a gente pode fechar com essa pergunta eu acho que fica um tamanho legal a live tá ah tá sendo maravilhoso o que que eu vou falar é um país ótimo muito bom com boa qualidade de vida segurança segurança o ambiente de trabalho é ótimo eu adoro a empresa eu adoro as pessoas um ambiente tranquilo já vi umas fotos já vi uns vídeos da Fine Bar que parece ser um ambiente de trabalho bem legal pra trabalhar mesmo assim né o pessoal parece de bom humor assim né todo mundo é muito amigo muito legal assim a gente tem bastante gente na empresa mas né como eu falei ultimamente a gente não vê muita gente por conta que muita gente tá de casa então tem ido poucas pessoas até né em comparação ao tamanho da empresa a Fine Bar é bem grande mas a gente tem três andares lá né e aí eu vejo sei lá eu vi umas 50 pessoas só e a gente deve ter umas 400 então assim eu não imaginava que era tão grande achei que fosse um estúdio já de médio menor porte assim é bem grande eles também tem uma sede nos Estados Unidos eles não tem só na Austrália legal então é bastante gente então assim o pessoal é muito tranquilo tem muita gente a Austrália em si tanto a Fine Bar quanto a Austrália em si muita gente de outros países né assim uma proporção muito grande assim pelo menos em Sydney assim é metade da população sabe imigrantes então você anda na rua você escuta todos os idiomas você vê gente de tudo quanto a lugar eles estão mais acostumados eu acho com imigrantes né você se sente um pouco menos peixe fora d'água né porque tem países você não se sente eu acho que é o contrário você não se sente diminuído por ser imigrante lá é até legal a galera se realmente fica interessada sabe pra saber sobre você sobre a sua cultura sobre porque eles adoram assim né então outra mentalidade né não é assim em todos os países né tem lugares que imigrante sofre preconceito mesmo não se sente acolhido naquele país nem morando lá há 10, 15 anos né sim eu acho que o Brasil mesmo como os nossos imigrantes assim sabe como a gente trata eles a gente não trata eles tão bem então o brasileiro ainda acho que nessa nesse quesito comparado com alguns lugares aí do mundo afora não vou citar o país pra não ficar uma coisa assim mas nossa tem lugar que é ruim de receber é um povo assim bem preconceituoso mesmo assim sabe sim sim então lá não assim sabe é bem o pessoal até é até engraçado você conversa com eles eles ficam nossa mas é eu só sei falar o inglês eu não sei falar outra língua é tão legal que você sabe falar mais de uma língua sabe eles se sentem menos a gente é ainda grande no país deles mas eles ficam assim desconcertados pelo fato de tipo ah vocês sabem muito mais assim sabe vocês são tão corajosos de terem vindo pra cá e tal então reconhecer isso já é né uma demonstração de um upgrade intelectual enorme assim sabe sim são muita gente boa são muita gente boa assim sabe não tive problemas assim vamos lá e é isso assim um país ótimo maravilhoso eu gostei muito eu fui sem pretensão assim não saber o que eu esperar e me apaixonei assim já lembro que na época você comentou né falou que estava um pouco em dúvida tinha os próximos não sabia se eu ia aí eu fui meio que ah vou ficar só um tempinho e voltar aí agora claro está por aqui ainda mas logo mais volta pra lá e já está com saudade né dos gatos né exatamente de todos os gatos dos gatos animais dos gatos humanos ou do gato humano sim então é tá ótimo então acho que a gente tem alguma outra coisa pra complementar Gabriel algum comentário final ah eu acho que não Paulo eu falei se as pessoas pudessem lembrar de alguma coisa dessa live é valorizem o seu lado artístico hoje eu estou meio filósofo com isso bom conselho bom conselho eu assino embaixo né e seja humilde é importante também e também um tipo de humildade dessa que se percebe não sendo a última bolacha do pacote assim sabe porque uma coisa que eu vejo um pouco assim e pra você chegar num patamar mais alto artisticamente falando independente de já ter conseguido trabalho fora logo de cedo ou não porque tem alguns brasileiros que muito cedo conseguem trabalho fora né mas aí perdem um pouco a noção do seu real nível artístico assim sabe e pra você chegar num nível alto é melhor e a arte nos ensina isso né nos coloca um pouco o nosso lugar assim né acho que é melhor ter a sensação de que tem mais pra aprender do que a sensação de que é muita coisa antes da hora assim sabe então não só humildade nessa questão do relacionamento com os outros né que é muito importante pra que os relacionamentos profissionais possam ir bem né mas essa humildade de você com você mesmo assim sabe não se engane muito é melhor ter uma postura de deixa eu estudar deixa eu revisitar deixa eu ter certeza se eu aprendi do que eu estou em tal lugar posso tal coisa sou esse sou aquele frequentemente essa postura não combina com evolução artística em alto nível eu acho que é muito importante sempre lembrar que a gente nunca sabe de tudo e que a gente tem sempre tá aprendendo assim eu acho que você pode perguntar pro melhor animador que existe hoje em dia ocidental oriental ele ainda vai falar que ele tem muito a aprender e pra mim isso pra mim é o maior ensinamento que tem eu acho que não existe nenhum momento da sua carreira que você vai falar ah eu já sei fazer isso eu vou ficar aqui só assim sempre olha pra frente o que você pode aprender cada vez mais assim porque é impressionante qualquer animador qualquer projeto que eu participo sempre tem sempre vai ter muita gente que pode ensinar mil coisas pra mim sempre e assim mais de cada um pra querer aprender né essas coisas eu acho que isso é super importante legal beleza então com esse toque de sabedoria terminamos essa live obrigado mais uma vez Anine e Gabriel pela presença de vocês eu tenho certeza que foi bem instrutivo e o pessoal deve ter gostado muito muito provavelmente a live fique salva e muitas outras pessoas vão poder viver né a live no canal vão ver ainda e é isso então boa noite pra vocês pessoal obrigado aí pela presença de vocês quem esteve até agora e compartilhem essa live com quem vocês acham que possa ter interesse e qualquer coisa dá um toque pra ICS dá um toque lá no meu Instagram e a gente se fala beleza então é isso tchau tchau Aline tchau Gabriel obrigada tchau tchau pela presença de vocês e até a próxima tchau